Formamos esse temperamento nacional e admirável em que há esse heroísmo. Há um país pacífico, heróico, bondoso, mas também, quando chamado à luta, sabe defender-se. E, agora, nós não estamos numa revolução sem grana, mas é um Brasil que não aceitou uma agenda vermelha que estava sendo imposta e que disse basta em 2016, nós saímos das ruas. Em São Paulo, havia 2 milhões e 200 mil pessoas. No Brasil inteiro, os brasileiros saem às ruas e o que é desbradado? Minha bandeira perde a amarela, minha bandeira jamais será vermelha e, também, nós temos, hoje, um chefe de Estado que teve a coragem de dizer que Deus acima de tudo, acima dos brasileiros. porque o que houve com a República foi a intenção de tirar a Deus do nosso panorama, de organizar o Brasil sem Deus. Dizem que a República tiraram os crucifixos dos tribunais, das escolas, etc. e, depois, acabam, para Deus acabar forçando a volta. Mas o que eles queriam, agora, novamente, é tirar a Deus do panorama. Fazer uma ordem que seja o contrário da boa ordem que eu posso fazer na criação, porque é uma ordem culpânica, familiar, bondosa, afetuosa, baseada na caridade cristã. que eu amarei, que eu sou todas as coisas, e eu amo a população como a si mesmo. Nós nos vemos como irmãos sobre todos os filhos de Deus, batizados. E essa é a realidade. Isso, um zininho, um zininho sobre tudo é a nossa fé. Portanto, vamos continuar. Ultuando nossa história, aqui no Ipiranga, o meu amigo polonês, que é ascendente polonês, quem é o responsável de todos os movimentos aqui do Ipiranga, onde nasceu o Brasil. Vamos saber venerar os nossos heróis, a Dom Pedro I, a Dona Heropoldina, a Dona Amélia. Um pequeno detalhe que o brasileiro não sabe. A nossa independência, na realidade, não foi no dia 7 de setembro, a nossa independência foi no dia 12 de novembro, numa reunião do Conselho de Estado, em que quem assinou como chefe de Estado, a primeira chefe de Estado efetiva do Brasil, a Dona Heropoldina. Quando o Dom Pedro havia viajado em Partido do Sul, ele havia deixado a sua esposa na chefeira de Estado. Ele, recebendo a correspondência do Rio de Janeiro, que se faz uma carta dela, ele decidiu, finalmente, para a independência. Deu o seu braço de independência ao norte, e assim nasceu o Brasil. E vamos pedir à Nossa Senhora Aparecida que nos mantenha nessa posição de unidade nacional, superando as atuais dificuldades, para que o Brasil realmente possa realizar aquele potencial fabuloso que Deus me deu quando criou a Nossa Mulher-Lideira. Todas as pessoas têm um anjo da guarda, e os teóricos dizem que as nações também têm um anjo da guarda, mas vai ter um anjo da guarda para o Brasil que nos proteja na comediência.